BASIADO EM QUÊ No que lhe mandam fazer, no que decidi por você, no que lhe vende a te ver No que lhe mandam fazer, no que decidi por você, no que lhe vende a te ver Que o Senhor te liga E Ele vai lhe perdoar, ali cerca, pecado com mentira, com mentira E Ele vai lhe perdoar, ali cerca, pecado com mentira, com mentira Brunão no baixo Lentos na guitarra Zé Pedro na batera Luz no vocal Eu vou morrer E não estarei aqui, ropa com o pai, você cai Mas vai me atingir, por isso, pra te Que o Senhor te liga E Ele vai lhe perdoar, ali cerca, pecado com mentira Que o Senhor te liga Que o Senhor te liga E Ele vai lhe perdoar, ali cerca, pecado com mentira 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 Com mentira